O acampamento aqui, ó, na barranca do Rio Verde, ó, que chique, ó, hoje vou fazer uma fogueira à noite aqui, porque a noite tá fazendo um frio, nesse dia, dez de maio, dia das mães, é uma miralha, é miralha, cegadinha, né, comemorando o dia das mães na barranca do Rio Verde, ó, que chique, ó, o parque tá aí, ó, churrasqueira acesa, ó, que da hora, Aqui, ó, aqui tá o Du, ó, Du Mau Leozinho, ó, e aí que chique, beleza? Aqui, pé de bicho, fui!